Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de ruivinha do rabetão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? O moral de abacita de Goiânia Vou deslizar, deslizar, vai jogar nesse bundão Para ou pode, vai ser só colocadão Deslizar, vou deslizar, vai jogar nesse bundão Vou preparar, pode ou vai ser só colocadão Coloca, mamãe! Alô, pau, avião! Segura a pressão, pai! Esse é o melhor repertório do Brasil Insta Vídeos! Alô, Amandinha! Eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de ruivinha do rabetão Dançando rave ou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho Ô Juliana, Danielzinho Trajan Complexo de resenho, o melhor telezinho, o melhor no Brasil Deslizar, deslizar, vai jogando esse bundão Prepara, pode, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode, vai ser só colocadão Gustavo Camilo iPhones É o melhor preço em iPhone É o melhor preço em tudo, Gustavo Camilo É nóis Vezinho Delis Alô, Toninho do Gado E-Quality Studio Alô, Marconinho Frango Mauricé Sportnet SP Fim de 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 Fim Obrigado.